Olá pessoal, queria mostrar para vocês um manômetro do tipo burdon, que é muito utilizado em combustores de ar e demais vasos de pressão. Então, removendo a tampa traseira dele, vocês enxergam esse mecanismo. Então temos aí um tubo em cobre, esse tubo aqui é o famoso tubo de burdon, onde ele está conectado aqui então alguns mecanismos, que ao pressentir então a pressão vai fazer esse tubo tentar destender e aí o mecanismo aqui vai multiplicar então a, digamos assim, esse deslocamento, fazendo com que o ponteiro se desloque sobre a escala, permitindo a vocês então fazer a leitura da pressão no vaso de pressão no qual está ligado esse manômetro aí. Ok?